é muito mais difícil valores da família né e tem muito de religião nisso também né que supostamente era para éramos para ser um país laico mas não é tem e essa coisa da mulher ser mais reprimida veio da igreja mesmo né aquela coisa ela tem que ficar deitadinha lá com a camisolinha e o cara só ia lá e realmente o sexo era vai se lavar que eu vou lhe usar e é verdade aquele negócio que existe na cultura mesmo de casa virgem o sol na minha família pelo menos não a gente nunca viu nem só de ninguém não queremos mulheres que o imi não rompe né E aí não lembra da novela que o cara corta o braço para proteger a menina lembra é o clone 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 que ele corta ele se corta para proteger ela que ele sabia que ela não era mais virgem né ele sabia que ela não era mais virgem e aí quando eles vão lá para onde eles nem transam na noite do núpcias eles só entram no quarto e aí ele vai e faz um corte aqui no braço na perna sei lá suja o lençol e bota o lençol na janela e ela que isso existiria na vida real não sei nessa cultura o cara que fizesse isso é cara eu então eu eu acho que sempre tem a pessoa que não concorda com a barbárie mas não tem coragem de de contra não tem força porque ele sozinho contra a barbárie ele não vai conseguir então ele ali sozinho penalizado com a mulher ao lado dele é uma atitude que ele tomaria mas não ir lá fora e falar vocês não tem nada a ver com isso entendeu é tipo assim ó aqui entre a gente eu te ajudo mais quietinha aí eu vejo assim na minha família árabe muito casal assim parceiro que não importa muito o passado da pessoa gostei de você tamo junto e ninguém sabe da nossa intimidade é isso né tem casos que que não né que às vezes rompe do nada é a gente fica o que que houve deve ter sido é por pé assim do nada já que o casamento é é certo entender lá é assim você namora a pessoa que você vai casar aí você não existe possibilidade de namoro com pessoa que você não vai casar existe mas não é tão bem visto existe mas todo mundo vai falar mas por que não é a intenção não é intenção vai namorar para casar e eventualmente determina mas é porque vamos falar você não apresenta minha família não gostou da da família dela tá tudo certo ela ela tem as qualidades que você gosta a família tem dinheiro a nossa família tem dinheiro o casamento tá vai ser pago vocês vão ter um um futuro próspero lindos filhos porque que vai romper que absurdo né porque a personalidade não bateu não existe isso de pessoa dá-se um jogo amor se constrói entendeu olha em parte eu até acredito nisso sabia mas eu acho que você tem que estar realmente inserido naquela cultura ali e eu acho que é possível mas é são poucos os casos que eu vi que rompeu assim é todo mundo fica se questionando por que né é só eu acho que deve ser cara não sei aqui para mim imaginar você consegue construir um amor uma pessoa mas aí o desejo sexual sei lá complicado né então não sei quantas pessoas na minha família podem ser infelizes e ninguém por aí aí fica naquele ciclo da mulher tô cumprindo com a obrigação vou fazer aí quando tem filho fica muito feliz e meio que que se agarra naquilo né a gente também tinha é eu é tudo uma questão muito cultural né a gente tinha antigamente uma uma expectativa de vida bem menor e uma uma vida útil sexual bem menor então quando a gente ali que o pessoal casava com 14 15 anos com 20 já tava tendo um filho exato eu nem queria mais saber exato então assim com 20 já tava tendo filho aí tinha passava 10 anos tendo filho porque a família antigamente há 9 10 filhos não é todo mundo tem sete tios oito tios 9 tios eu é então precisa nem muito longe a mãe a minha família vai oito para da minha mãe mais oito sete do lado nove do outro enfim é e as famílias eram assim então a mulher passava 10 anos tendo filho né que depois disso já tava perdendo pausa e acabou